Olá eu sou o Keanu e eu sou a Laura e hoje vamos assistir enquadros de moto episódio 19 X Racing vídeo enquadros de moto é bem mais adrenalina não é enorme? mais adrenalina, play! acho que você fez o que? um só? acho que eu acho que só um react ó, 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 ó respeite as leis de trânsito vai ter um enquadro aí cheio de carroça, é de filho de carroça, meu deus do céu encosta amigão, encosta, beleza já tá gelado tranquilo, sai da moto ou não? descensa aí beleza, o boné tá aqui na cintura, tá bom? uai uai tá tudo em paz tudo em paz, graças a deus aí sim, graças a deus dever nada pra justiça beleza estamos tranquilos tranquilo ó o que é isso? colocou o capacete do lado ah, sei, você vai levantar a placa não, não é não é imóvel 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 acho que é ele, né? vamos fazer a multa e vou prender o seu documento deixa eu ver se o seu é imóvel também ó, coincidência, não é imóvel também, gente? não é imóvel coincidência, cara o seu também quebrou vai falar quebrou também não, não falei nada falei alguma coisa não quebrou não vou prender o documento dos dois uai o que? que é imóvel não é imóvel que é imóvel o que? quebrou a gente? será que é o... o tripé da câmera? não é imóvel você já 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 está por alguma razão você já 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 está e aí ele está voando vamos lá e isso eu sei que não entendi não sei isso oh caramba eita Adrenalina, cena de filme Nossa Que pender real, que pender real Que pender real Maluco O maluco é maruco mesmo Os dois, né Tem que um tá fazendo o trabalho dele É Ixi Uai Foi pra onde Eita, foi pra onde Só caiu Que bizarro Conseguiu Gente Caralho Agora eu tô curioso saber o que é o tal do móvel lá, véi Será que será que é o móvel, mano que não pode Comente É, explica aí, véi, porque... Obrigado Boa tarde Tudo bem? Tudo bem? É menina? É a Tami É a Jet Tami O que é o seu nome? Jessica 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 Jéssica Jéssica Fui para o DP alguma vez? Não Jéssica O documento da moto tem habilitação, tá? Meu Deus O celular descarregou Fui para ele Eu já fui parada na porta de casa. Também já. Indo pro trabalho. Valeu! Eu penso, né, porque você tem o digital, mas tipo, a bateria acabou, como é que fica. É uma coisa que você não tem o documento, então você não tem o documento. Foi rápido demais, né, velho? É policial, eu não consegui ler, tipo, cada um escolheu ir pra um lado, alguma coisa assim. Eita! É rápido, velho, porque é estreito, né, e é essencial. Aquele é o perseguido, é? Acho que aquele lá é o perseguido. Que isso? Ai do céu! Nossa! Ai tem que ser piloto mesmo, velho. Eu não tava contando de passar andando ali, eu ia esbarrar. A Laura é certeza que ia esbarrar ali na parede. Ela não consegue passar andando, não. Andando, andando, normal. Cadê? Escaf? Escaf é Deus? Não, passou ali, eu vi ali, ó. Tirei, tirei. Ali é outra polícia. Sai, dog! Parece coisa de filme, né, meu dog? Passando no meio. Nossa, muito. Bem estreito. Tem que conhecer muito, né, mano? Que isso? Só ponte, do nada. É raiz? Não, é luz. Que da hora, velho. Que visão louca, mano. Que visão da hora. Não tem que atrapalhar o cara. Ai, que ódio. Pega! Vai na fuga. Mano! Outra equipe da Roqueão começa a fechar o circo. Isso! Olha lá, olha lá. Pegou, pegou. Aí já foi. Mas pra bater mesmo. Eu pensei que ia bater no policial. Bateu também, velho. Bateu todo mundo. Pelo tamanho. Pega! Bora, time! Tão, copozinho. Vai tomar o bicão. Vai tomar o bicu. Tomou. Tomou o chute. Tomou o chute. Não cai, velho. Meu filho do céu, cara. Para, olha essa moto. E ele olha pra trás, velho. 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 Olha, ó. Ele dá uma olhadinha. Tipo Mario Kart, tá ligado? Mas se ele cai, ele vai se ferrar muito. Ai. Vigiu. Ai. Resolveu. Nossa. Para de filmar, polícia. Faz seu trabalho. Pode parar de... Fugiu a pé! O cara fugiu a pé! O quê? Por quê, velho? Por quê? Por quê? Para de filmar. Para de filmar. A gente não precisa ver mais. Porque o indivíduo, obviamente, depois disso, ele naturalmente bate a cabeça no chão 50 vezes. Acontece! 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 Acontece, pô! Acontece! 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 Agora a gente vai filmar. Burro! Fica para filmar, porque essas horas é muito sangrenta, velho. Às vezes o indivíduo tá meio ruim, aí ele fica batendo a cabeça na parede assim. Acontece! Ele fica com olho roxo! Rola, mano! O seu rosto aí! A da lágrima! Ah, mas não é da morte dos amigos? Aí a lágrima, do jeito que tá aí, é porque o seu amigo morreu. Aí se você pintar o meio dela... Aí é foda, hein? Oh, barbeiro! Aí é foda, hein? Não, não. A lágrima é quando um colega só morre. Aí se você preencher ela, é porque você matou o cara que matou o seu amigo. Vai lá, gente. Não sabia. Pega só as coisas aí. Vai lá. O que que você arrumou aí, meu jovem? O que passou, Manito? O que passou? Foi só curiosidade mesmo essa ré? Mané. Puta que pariu, hein? É muito mula, velho. É muito mula, velho. É muito mula, velho. Ah, velho. É sério, velho. É habilitado? É habilitado? Ei, vai embora, cara! Vamos ver o Zé de Camargo. Zé de Camargo? Acho que é. Não é muito nula, velho. Só que não pegou o farol, bicho. Se não ia dar uma despesazinha, viu? Aí é prejuízo. Mas só amassou volta e fica de boa. Só deu um raiãozinho aqui. Mas só amassou volta aí. Mas isso aqui é barra. Aqui, ó. Agora anda... Você bebeu? Não. Cara, eu vim pra comprar uma carne aqui pra ir embora. Porque o trabalho... Por que que você deu ré? Ele ia comprar uma carne? Agora você vai ter que aguentar. Eu vou ter que ligar pro meu supervisor pra ver qual... Meu Deus, velho. Que chateação, cara. Ei! Aí, tá vendo? Tem. Um negócio que até entrou pra trás, velho. Entortou, velho. Você ouviu a porta? Vamos precisar de um apoio aqui que a viatura tava parada aqui. A gente tava fazendo a abordagem. Aí o cidadão aqui, dando ré, bateu na viatura. O cidadão que não tá uma muda. Aparentemente o rapaz não é habilitado e... Tem que fazer o etilômetro aqui também. Etilômetro? Nossa, que nome bonito. Você não tem habilitação, bicho. Rapaz, agora... Então, a gente tem dois problemas aqui. Vai trazer o bafômetro. Vai fazer o bafômetro? Mas você bebeu? Rapaz, bebeu um pouquinho. Eu não vou negar. Tá. Vai ter que fazer o bafômetro. Caso você queira fazer, né? Porque é opcional você soprar o bafômetro ou não. E... A outra situação aqui, bicho, é que você não é habilitado pra se envolver em um acidente. Então, tem crime de perigo de dano, provavelmente. Eles vão ter que ir pra delegacia. Vão lá, Zé. Dá uma volta pra delegacia. Meu Deus do céu. Vão lá. Ele tá rindo, velho. Que a gente foi muito pateta, velho. Eu? É claro, velho. Fazer o que lá, pô. Vão lá. Fazer o que lá, mano? 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 Mas tava dirigindo embriagado, bicho. Bateu na viatura ainda. Sem habilitação. Ele tá rindo porque, velho. É muito mula, velho. É muito mula, cara. Na moral. Oi, velho. Meu Deus do céu, mano. Todo dia sai um mula de casa. Todo dia. Tá aí, blacão. Què vai fazer? O que vai fazer? Eu? Vai fazer na moral. Estão fazendo uma inspecção. Estão fazendo uma inspecção. Estão fazendo uma inspecção. É muito Olha, rirista. Mer... Meribol, Meribol! Meribol! Eu podia ficar sem essa massagem, né velho, mas... Com emoção ou sem emoção? Peraí, mano. Tomou uma massagem ali nas costas ali que eu vi já. Não precisava, né bichinho? O policial gravando. Dois gravando. Hoje a gente viu uma mula, hein? Essa mula foi só um vídeo pra mim. Foi uma engraçada, velho. Eu tô até agora. Por quê? É surreal, né velho? Por quê? Por quê, cara? Por quê, mano? Olha, ele ia passar por policiais alcoolizados, sem documento do carro. E ia pra casa. E ia pra casa. Ia só embora. Mas não tô fazendo nada. Vou dar uma ré. Vou sorrir na cara do prigo. Deixa eu dar uma ré. Deixa eu ver o que é que os policiais estão fazendo ali. O policial chega desistindo do outro. Falou, vai embora que eu vou levar esse aqui pra delegacia. Esse aqui tá mais interessante. Meu Deus. É uma mula. E até a próxima. Tô revoltado. Tchau.